Se você não conhece, já ouviu falar, esse é o JBDNP, lá são só as bravas como fãs, bravas como fãs Se você não conhece, já ouviu falar, esse é o Mamãe NK Shake, o astro do Youtube Vai NK, manda pra elas 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 A onda do Black e natuba, depois que usou o baninho Hoje que o barraco balança, hoje nós vamo transar Senta por cima de ficar menina, só que tem uns planos Pais amigas, cê não vão querer me dar O meu mano já tá vendo, troca esse beat, porra Pais amigas, cê não vão querer me dar E você sabe que o pai tá capica Neném, fica de quarto que o pai te taca para No modo Bird Box com a merda na sua cara Hoje esse dia... Se você não conhece, já vai falar Pais amigas, cê não vai falar Pais amigas, cê não vai falar Neném, fica de quarto que o pai te taca para No modo Bird Box com a merda na sua cara Hoje esse dia... Essa vai ser mais um que eu vou estourar no canal do NK Chic Não tem jeito